Todo vascaíno tem orgulho de São Januário. Casa da equipe Cruz Maltina vira um verdadeiro caldeirão em dia de jogo. É como se cada torcedor fizesse parte daquele esquadrão de 11 homens em campo. São Januário tem um estilo todo particular, é um estádio diferente, aconchegante. O estádio tem uma história rica desde sua construção. Ele foi reguido na Zona Norte, custeado pelos próprios torcedores do clube. Que antes de ficar marcado pelo futebol, era destaque na regata. Na época, um grupo de portugueses arrecadou dinheiro para pagar toda a obra. Ele foi inaugurado em 21 de abril de 1927. O time, os camisas negras, com o sucesso de 1923, e a torcida do Vasco crescendo cada vez mais. Os diretores do Vasco viram a necessidade do Vasco ter um campo próprio, grande. Para colocar toda aquela massa de vascaínas. Então, a partir de 1924, o Vasco consegue comprar o terreno e começa a juntar fundos para a construção do estádio. A partir de que maneira? É ampliando o seu número de sócios e fazendo o recolhimento com os sócios e torcedores. As campanhas que ficaram conhecidas. O Vasco consegue construir o seu estádio com o dinheiro dos seus próprios torcedores. E, claro, tendo como combustível aquele preconceito tanto contra o time do Vasco, que era formado por jogadores negros e pobres, quanto para o português, que era taxado como burro e tudo mais. Enfim, aquelas questões de preconceito contra os descendentes de portugueses aqui no Brasil. O Vasco, então, começa a campanha dele de recolhimento de verba. Em 1927, 21 de abril de 1927, ele inaugura o estádio Vasco da Gama, que se popularizou como o estádio São Januário, por causa da rua principal, uma das ruas principais que dá acesso ao estádio, a rua de São Januário. E dá ao Brasil o maior estádio da América do Sul, possibilitando mais de 40 mil lugares. E foi difícil, porque além de ter que angariar um alto valor, a importação de cimento foi proibida. O Vasco não conseguiu importar cimento da Bélgica, foi barrada. O Vasco teve que usar cimento brasileiro. Levantado com a ajuda dos próprios torcedores, desde sua essência, São Januário tem todo um ambiente familiar. Quem passou por lá e quem ainda está lá, sabe bem disso. O Vasco é como uma família. Eu acho que é importante esse carinho aí do presidente ao faxineiro, esse contato que eu tenho no dia a dia com eles, realmente é maravilhoso. Desde a minha infância, a gente procura recordar algumas histórias. Quando a gente senta para almoçar, bater um papo, é realmente muito gratificante. Nos corredores do estádio, há diversos funcionários que conhecem bem a história do clube. Tradicionalmente, São Januário mantém seus empregados por anos e anos. É o caso de Pedro Espósito, que trabalha na portaria do clube há 20 anos, e de Angelina Fonseca, que cuida com todo carinho da sala de troféus. Para mim representa tudo, porque graças a Deus eu consegui ficar aqui esse tempo todo, 23 anos. Estou com o meu emprego até o momento, graças a Deus. O Vasco abriu as portas para mim. Quando eu cheguei aqui, foi na época que o Vasco foi campeão brasileiro, em 89. Eu entrei em março e em dezembro, o Vasco foi campeão brasileiro no Morumbi, em cima de São Paulo. Trabalho aqui há 33 anos e 4 meses. O negócio é São Januário. Porque eu quando vim para aqui, eu vim para serviços gerais. Do serviços gerais que o meu chefe me botou aqui. Mas não é apenas no futebol, na parte desportiva, que São Januário marcou história. O próprio Getúlio Vargas, vascaíno, vale ressaltar, utilizava o estádio para falar ao povo brasileiro. As primeiras leis trabalhistas do Brasil, por exemplo, foram anunciadas na primeira mão em São Januário. Portela já foi campeã aqui em São Januário. Aqui já tivemos desfiles militares. Jogos amistosos em prol de campanhas, por exemplo, quando na Segunda Guerra os navios brasileiros foram abatidos no Porto. Tivemos jogos amistosos para angariar a verba para as vítimas do naufrágio dos navios. Aqui já abrigou uma escola de instituição militar, 307, que servia para que os sócios vascaíno se tornassem reservistas do Exército Brasileiro. No finalzinho já, o estado de São Januário é do final da República Velha e logo vem a Era Vargas, vamos dizer, ali de 30 a 45. O grande bloco da Era Vargas, onde aqui tivemos grandes discursos do presidente Vargas. Ele promulgou a CLT aqui na Tribuna de Honra, outras leis inclusive. Então era o grande palco, o seu maior palco da cidade, era o grande palco político da cidade. Então, não só Vargas, como depois também Juscelino, enfim, esteve presente aqui no estádio frente a uma massa de populares para poder discursar, enfim, promulgar leis. Aqui também nós já tivemos o maestro Vila Lobos, regiando corais, orfeônicos, como eu já disse, aqui não só foi, não é um palco esportivo, um palco do futebol. Acabou sendo muito mais do que isso, do que meramente ser voltado para o futebol. Em 2008, São Januário ganhou o prêmio Maravilha da Zona Norte. O estádio ficou em primeiro lugar na votação que escolheu as 7 maravilhas da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Já em 2002, um canal de televisão especializado em turismo pelo mundo, incluiu São Januário, uma seleta lista dos melhores estádios para se assistir uma partida de futebol. E aí vem pra cá e vai te levantar lá. A partir da linha de futebol. Correio! 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 Eu tomava conta do vestiário dos juízes, o vestiário dos juízes era na beira do campo, aí eu tinha como ver os jogos. Quando eles iam apitar os jogos, eu fechava os vestiários e ficava na beira do campo, assistindo. O último jogo que eu vi aqui foi em 1992, foi Vasco e Português de Desportos. Foram tantos momentos importantes, o Vasco, na verdade naquele período ali de 97, quando eu cheguei no Vasco, até 2000, nós tivemos muitos jogos importantes, títulos. E citar um só é complicado. Eu acho que os títulos que eu conquistei no Vasco são inesquecíveis, acho que do primeiro, que foi o Campeonato Brasileiro em 97, foi o meu primeiro ano como profissional. E esse último agora, que foi a Copa do Brasil, que foi um título inédio e o Vasco também estava há muito tempo sem conquistar um título tão importante. No gramado, com a bola rolando, feitos históricos também foram presenciados no estádio e grandes goleadores fizeram a alegria da torcida. Casa cheia, casa lotada da Libertadores, a final da Libertadores. O primeiro jogo foi aqui e o segundo foi lá, era isso. Então, pô, foi casa cheia. O River Plate foi um desafio maior. Todo mundo considerou isso uma final antecipada, já que o Barcelona do Equador não era uma equipe de muita expressão. Na verdade, naquele campeonato, na Copa Libertadores, conseguiu fazer do São Januário um estádio que realmente era difícil. O time que vinha de fora, ele sentia que realmente existia um apoio incondicional, não tinha esse negócio de vaiar o time ou fazer protesto. Senão, é a torcida o tempo todo, ajudando, empurrando o time. O prato da Toyota, teve a missa, teve uma missa em homenagem a eles, do campeonato, tudo. Eu vim aqui pegar o prato e levar para a igreja. De noite, eu aqueci o prato andando dentro do grupo para levar para a igreja. Acabou a missa, venham de volta com o prato na mão. Isso tudo mexe com a gente. Realmente, São Januário é um estádio que a gente pode contar, porque a torcida junto com o time fica difícil de bater o Vasco. O atual presidente Roberto Djamite é o maior artilheiro da história do estádio do Vasco, com 184 gols. Em seguida, vem Romário, que fez 152. No local, o baixinho ainda fez o milésimo gol da carreira, fato lembrado até hoje, uma estátua atrás de uma das balizas. São Januário, Casa do Vasco, Caldeirão, Maravilha da Zona Norte. O estádio é mais do que um motivo de orgulho para os vascaínos, é um patrimônio carioca.